Olá meninas e meninas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, eu estou bem, vim começar com vocês mais um vídeo. Nesse vídeo aqui meninos, estarei compartilhando com vocês a minha produção da semana, tá? Tudo que eu consegui produzir nessa semana estarei compartilhando com vocês, eu espero que vocês gostem. Fica comigo até o final do vídeo para estar vendo aí qual que vai ser, né, as peças que eu produzi essa semana para vocês estarem vendo tudinho, tá bom? Então, eu espero que vocês gostem, que de alguma forma esse vídeo aqui vocês se inspirem, né? Então, eu estarei mostrando para vocês todas as peças que eu produzi e vou passar qual que tem vlog de produção, qual que não tem. Tudo certinho para vocês, tá? Então, eu espero que vocês gostem, de alguma forma se inspirem, né? Lembrando que todo o meu conteúdo aqui é para vocês estarem se inspirando e não para vocês estarem se comparando, porque cada artesão tem aí, né, uma agilidade, tem pessoas que produzem mais rápidos, outros mais gravar. Então, isso vai variar de cada realidade. Mas eu compartilho com vocês a minha realidade, o que dá certo para mim, eu venho aqui compartilhando com vocês, tá bom? Valores também, os valores, né? Eu não falo para vocês cobrar o mesmo valor que eu cobro, e sim eu compartilho com vocês qual que é o valor que eu cobro aqui, né, nas minhas produções, aqui no ateliê, tá bom? Então, bora lá que eu estarei mostrando para vocês a produção que eu fiz essa semana aqui. Então, comecei aí, meninas, a semana numa produção. Então, essa produção eu estava ansiada para estar finalizando. Foi uma encomenda, já vou estar passando para vocês, eu ia fazer um vídeo separado, mas já vou passar nesse vídeo mesmo, tá? Algumas dicas, tá bom? Então, ó, essa produção aqui foi um pedido que eu tira, né, de quatro jogos de banheiro nesse mesmo modelo. Um jogo de banheiro já estava pronto, que é esse daqui, ó, nessa jogada de cores aqui. Então, se eu não me engano, eu não... Ah, foi, eu acho que foi o outro jogo de banheiro, que eu acho que foi esse jogo de banheiro que eu fiz vlog de produção para vocês. Mas, esse daqui também eu acho que tem vlog de produção. Ou eu mostrei lá no canal de vlog, né, se vocês não me acompanham, eu tenho mais dois canais. Os outros dois, né, canais, o link tá aqui embaixo na descrição do vídeo, que é o Gizy Vlogs e Gizy Vida no interior, que vocês conseguem me acompanhar por lá. Então, lá eu compartilho os bastidores, né, no canal de vlog, eu compartilho os bastidores do canal de crochê e do outro canal. Então, o canal de vlog, os bastidores dos dois canais, eu compartilho lá. Mas, tem outro canal que não tem nada relacionado ao crochê, que vocês conseguem ver um pouquinho aí da minha realidade, fora, né, o crochê. Então, vocês conseguem compartilhar nesse canal novo que eu fiz, tá? Então, essa aqui foi uma das combinações de cor que eu já tinha feito para o meu cliente, que não participou dessa semana, né. Mas, aí eu falei, nossa, eu tenho que finalizar esse pedido, que era de quatro jogos de banheiro nessa mesma jogada de cores, só que no mesmo modelo também. Só que daí mudando a sequência das cores, né. Então, ela só queria tons serosos. Então, eu pensei, nossa, eu vou focar nessa semana, produzir esse pedido, mas, gente, eu não vi a hora de acabar. Meu Deus do céu! Então, aqui eu fiz um jogo, né, de quatro peças, aqui é aredinha. Então, todos os materiais que eu utilizo, vocês sabem que são da Fabria Crochética. E lembrar vocês também, que tem oferta do mês já. Eu vou deixar no primeiro comentário qual que é a oferta do mês, aí da Fábrica Crochética, que vocês conseguem estar adquirindo os kits. Tem cinco kits maravilhosos para vocês poderem estar adquirindo aí, de variedades e valores, tá. O primeiro comentário, eu vou deixar um link, que eu falo aí no vídeo, tá. Então, é um vídeo que, eu só falo das ofertas do mês, que daí fica melhor para vocês estarem sachando, tá bom? Então, ó, eu fiz nessa jogada aqui de cores, ó, que lindo que ficou. Então, é quatro peças. Então, eu fiz total quatro peças. Gente, eram medidas, né, então eu tinha que seguir um padrão aí de medidas, né, que normalmente eu não tenho muito costume, de seguir esse padrão. Eu sempre sigo um padrão maior, né, mas essa cliente quis nessa, né, nessa jogada, assim, as medidas, tudo certo? Então, eu fiz o pedido dela, né, eu fiz conforme elas tinham pedido as medidas. Então, eu fiz quatro peças aqui, ó, um jogo de quatro peças. Lembrar vocês também que tem aqui, ó, as etiquetas da Aja, a etiqueta, se vocês não conhecem, né, ou gostariam de estar adquirindo alguma etiqueta personalizada, podem entrar em contato com eles, tá. E sem variedade, as etiquetas, cartas, milho, agradecimento, fita personalizada, tudo aí para estar personalizando o trabalho de vocês. O contato deles está aqui embaixo, na descrição do vídeo, tanto o WhatsApp, Facebook e Instagram. Se vocês só querem estar conhecendo o trabalho deles, podem entrar lá pelo Facebook ou pelo Instagram e entrar, né, ver o que que eles têm aí na, né, no perfil deles. Que aí, gente, tem variedades de modelos, são tudo de etiquetas, né, cores diferentes também, aí tem fita personalizada, tem cheirinho, tem cartazinho de agradecimento, muitas coisas para estar personalizando o trabalho de vocês. Tenham certeza que vocês vão amar os produtos deles, eles são bem atenciosos aí na hora de atender, tá. Então, o primeiro jogo foi esse, tá, que eu fiz, porque eu queria estar eliminando esse pedido, gente, eu, sabe, ali no final eu já estava enjoada, desse modelo aqui, já estava assim, meu Deus do céu, não acaba mais, sabe, parecia que não acabava mais, eu não conseguia mais ver esse modelo na frente, eu ainda tinha que finalizar ele. e eu resolvi não estar intercalando com nenhuma produção, porque realmente eu queria finalizar ele, sabe, então, era quatro peças aqui, o primeiro jogo tem quatro peças, né, esse daqui eu achei vlog de produção, os outros eu não fiz, porque eu pensei, não, já fiz um, né, vlog de produção, pensei, nem vou fazer dos outros, porque são tudo mesmo a medida, só vão mudar a cor, então eu vou mostrar na produção de semana mesmo. Então, esse jogo aqui de quatro peças, eu passei para ela a 140 reais, mas assim eu falei para vocês, é de medidas específicas, né, então medidas menores, que normalmente eu tenho que fazer, então eu cobrei para ela 140 reais, esse jogo aqui. Então, os 140 reais, em seguida, eu tenho mais um jogo, que é para essa mesma cliente, que é medidas específicas, né, então a medida não é grande, é menor, do que eu tenho costume, né, então eu fiz nessa jogada de cores, que foi um dos, da jogada de cores que ela falou que tinha gostado, que eu já fiz, né, e ela viu e mandou para mim, então, eu fiz também nesse, vai ficar a marcação aí meninas, porque está dobrado, né, esse aqui eu ainda não rematei, nem fiz a aplicação de etiqueta, mas todos os meus trabalhos tem aplicação de etiqueta, aqui eu utilizei o marão dourado, e o café, o marão café, tá, então eu utilizei aqui essas duas cores, e esse modelo, ele fica bonito com qualquer jogada de cores, ele não é difícil de fazer, mas como eu fiz muitas peças, eu fiz, eu fiz, né, o total de, se não me engano, foi 12 peças desse modelo, nessa semana, a gente não via a hora acabar ele, então, ó, aqui tem mais um jogo de 4 peças nessa jogada de cores, que faltaria matar, e por etiqueta que não falei, esse aqui também saiu a 140 reais, né, que eu cobrei para ela, eu passei por esse valor, 140 reais, e fiz mais essa jogada de cores, que é para essa mesma cliente aqui, que ela também tinha me mandado, essa jogada de cores aqui, aqui eu utilizei o cru, o café com leite, tá, e aqui no final, utilizei o preto, se não me engano, é o café com leite, sim, veio um tom mais fechado esse daqui, mas é o café com leite, tá, eu acho essa combinação de cores, muito bonita também, bem assertiva, né, se vocês forem fazer aí, tenho certeza que vai sair muito rápido, porque é uma combinação de cores, muito legal, então, bem assertiva aí, né, que quando faz, sai bem rápido, se for aqui acrescentar uns squares no meio, uns squares, por exemplo, qualquer cor, qualquer cor dá certo, por exemplo, laranjado, amarelo, vermelho, qualquer cor azul também dá certo, porque é uma cor, uma jogada de cor neutra, né, então, qualquer square, né, cor de square que a gente está acrescentando aqui no meio, fica legal, eu quero estar trazendo, né, jogos de banheiro, jogos de cozinha, e agora vocês podem ver, eu estou em uma sequência de jogos de cozinha, porque, quando dá certo um negócio, a gente continua fazendo, né, jogos de cozinha, pronta entrega, então, conforme vai saindo, eu vou repondo, então, aqui, né, tem esses jogos de banheiro que eu fiz a sequência deles, porquanto que era um pedido, uma encomenda, essa semana eu foquei em encomendas, meninas, eu tinha que estar finalizando, agora, falta só arrematar, e fazer a aplicação de etiqueta, e depois, embalar esse pedido aqui, para estar aí, vendo, né, quando que a pessoa vai ir, e levar ele, porque eu não vou estar fazendo envio pelo coreio desse pedido aqui, ó, essa aqui é a última peça, que é a tampa do vaso, né, então, eu fiz três jogos desse modelo aqui, gente, três jogos dele, então, de jogada de cores diferentes, que ficaram os três bonitos, né, os três ficaram legal, e a mesma, praticamente a mesma tabela aí de cores, né, tons terosos, os alaquis pretos também, então, foi isso que eu fiz, aqui, esse último jogo, 140 reais também, de quatro peças, né, vou falar um pouco para vocês, sobre esse jogo aqui, tá, esses três jogos aqui, de banheiro, como que foi que eu peguei a encomenda deles, é uma dica aí para vocês, que é bem legal vocês estarem aí, né, pedindo para as pessoas, que moram com você, ou familiares, de alguma forma, amigos, divulguem o trabalho de vocês, boca a boca, muito legal, então, o meu marido, ele foi trabalhar, né, vocês sabem que ele trabalha colhendo, então, em fazendas ele trabalha, né, então, ele foi numa fazenda trabalhar, aí ele comentou, com a, comentou, né, com um casal, aí, né, que cuida a fazenda, comentou que a esposa dele, né, faz crochê, que sou eu, né, que fazia crochê, aí ele falou que ia levar de presente um par de tapete, para eles, né, ele falou, ó, a próxima vez que eu vim aqui, eu vou trazer um par de tapete, para vocês conhecerem o trabalho dela, aí, ele veio, pediu para mim, né, falou, ó, eu falei para eles que você faz crochê, e eu queria um jogo, um par de tapete, alguma coisa que você poderia dar para eles de presente, né, de alguma forma, né, para ver se eles gostam do trabalho, vai que eles encomendam, né, daí ele falou, eles tem bastante banheiro na casa deles, eles, né, tipo, a casa é bem grande lá, né, na fazenda, então, talvez ela goste do teu trabalho, vai pedir para você, então, eu falei, tá bom, então, aí eu mandei um par de tapete, retangular para ela, eu mandei um par de tapete retangular na cor pink, se não me engano, era, aí eu mandei para ela, aí, ele entregou, né, para ela lá, daí, tipo, deu uma semana depois, ela já entrou em contato comigo, falou que gostou muito do par de tapete, e que queria estar encomendando outros trabalhos comigo, aí ela falou, mandou as, né, as fotos, assim, do meu próprio trabalho, lá que ela achou no Instagram, ela mandou as cores, mais ou menos, que ela queria, que era esse daqui, todos esses padrão aqui que ela mandou, eu já fiz logo de produção para vocês, né, então, ela mandou para mim, e eu me baseei nessas jogadas de cores que eu já tinha feito, para estar fazendo o pedido dela, ela deixou o livro, ela falou, só faz esse padrão, assim, mais ou menos de cores nessa jogada, porque é um padrão que eu gosto, assim, de tons sorosos para a minha casa, eu falei, então tá, ela falou, estou numa vibe agora, só de jogada de cores, assim, meio igual, então eu falei, então tá, vou fazer para você, que foi aqui, onde eu fiz esses jogos aqui, com esse daqui também, que eu falei para vocês, então, foi quatro jogos aqui de banheiro que ela pediu, né, nessa mesma jogada de cores, assim, mais tons sorosos, então fica muito legal vocês pedirem aí para familiares, né, para o teu marido, se ele trabalha em alguma empresa, ele tá falando que você faz crochê, ele tá divulgando você também, né, seus filhos também, né, ou até mesmo, ragiça, mas ele não gosta muito de falar assim, ele tá compartilhando alguma foto que vocês postam, por exemplo, você compartilhou lá no Instagram ou no Facebook, alguma publicação sua, pede para ele compartilhar também, para ele ir lá, compartilhar, né, na tua página, compartilhar a tua página, que é uma ótima forma também, de estar atingindo pessoas novas, que às vezes, ele tem, né, amigos em comum, mas tem outras pessoas também que não te conhecem, né, e dessa forma, elas vão começar a conhecer o teu trabalho também, então foi ali o que aconteceu, né, eu não conheço, né, esses da fazenda, no caso, eu não conheço esses dali, que o Juliano conhece, mas através dele, ela veio me conhecer, né, ela veio conhecer o meu trabalho, e se interessou no meu trabalho, então ela veio e pediu para mim, né, que gostaria aí, de estar adquirindo o meu produto, as minhas peças, né, então foi aí que eu fiz, agora eu tenho que esperar, quando eu ir novamente lá na fazenda, levarem para mim, né, então que daí, ela falou assim, ah, já que vão voltar aqui de volta, aí, daí tu pedo para eles levar para mim, aí eu não preciso pagar a frete, né, então, que é o que aconteceu desse pedido, então eu tinha que finalizar ele, porque eu não sei quando eles vão estar indo de volta lá, então pode ser amanhã, pode ser daqui dois dias, então dessa forma, eu já vou deixar o pedido pronto, que assim é, quando eles subirem, lá de volta, aí eu já mando o pedido para ela, tá bom? Então, como eu falei para vocês, peçam aí para seus familiares, no boca a boca, indicarem vocês, ou dê de presente, que é uma ótima forma, meninas, vocês, ah, tem um aniversário, vocês sabem que a pessoa gosta de crochê, gosta, né, de estar aí, enfeitando a casa, principalmente mulheres, homens já é difícil, né, mas mulheres gostam de estar enfeitando a casa, então pega e dá um jogo de suplá, dá um par de tapete, né, dá algum trabalho que você fez, dessa forma, a pessoa presenteada vai ver a tua peça, e também, né, vai gostar do teu produto ali, se ela nunca comprou, até as outras pessoas que estão ali no aniversário, que estão ali, né, vão estar vendo o seu produto também, porque normalmente, quando eu entrego o presente, sempre a pessoa já abre ali quando pega, né, então ela já abre e já mostra para as outras pessoas também, então dessa forma, é uma ótima forma de divulgação, né, você está dando de presente, ou está pedindo para as outras pessoas estarem divulgando, né, então, que nesse caso, foi os dois que aconteceu, né, ele divulgou, falou o que eu fazia, e falou que ia levar, um, né, alguma peça minha para eles, então ele levou um par de tapete, e do par de tapete, ela quis aqui, esse pedido, né, que foi esses jogos de banheiro, então, é muito importante que a gente fique atento nesses, né, nesses detalhes, porque querendo ou não, é um detalhe, meninas, é, né, tipo, é um presente, é um, é um, umas palavras ali, quando vê as pessoas, né, viram crianças, começam a conhecer o nosso trabalho, então, esse pedido foi isso que aconteceu, e, gerou, né, todas essas peças aqui que eu fiz, então, esse pedido está assim, e, ó, em seguida, né, depois eu finalizei essa produção de jogo de banheiro, que eu estava ansiada, que agora, gente, é só por etiqueta e arematar, né, ainda bem que é só isso que eu tenho que fazer, porque, gente, eu estava enjoada já, então, aí em seguida, eu já vim aqui com outra, né, produção aqui, de outra jogada de cor, assim, mais, mais clara, né, que foi esse daqui, esse trilho de mês, que também é um pedido, vocês podem ver que ainda falta estar fazendo os aremates, ó, falta por etiqueta, fazer aremate, por pérola, mas também já está finalizado, assim, questão do crochetar, né, ele já está todo prontinho, falta só rematar a mesa e pôr pérola, esse daqui, é uma encomenda também, para eu estar finalizando outro pedido, que essa cliente, ela pediu, né, esse trilho de mesa, e mais um jogo de cozinha, que já está embalado ali, eu já tinha um trilho de mesa igual a esse, que foi o que ela viu, e ela pediu para separar, e eu esqueci de tirar do WhatsApp Business, né, que é lá que tem um catálogo, que é uma lojinha, eu esqueci de estar tirando, e a mesma cliente viu, na mesma, não, outra cliente viu o mesmo trilho, então, eu vendi duas vezes esse mesmo trilho, mas como essa cliente, desse pedido agora, dessa peça que eu finalizei, ela falou, ah, gente, eu vou querer mais para a semana que vem, e eu falei, então, tá, aí eu acabei entregando aquele que estava pronto para essa cliente, que é da minha cidade, e esse outro, eu refiz para essa cliente, que é para eu estar fazendo envio junto com aquele jogo de cozinha, então, o WhatsApp Business, ele é maravilhoso, pedir para mim, ah, se tem que comprar catálogo, não, gente, é o WhatsApp normal, só que, tem o WhatsApp normal, tem o WhatsApp Business, que esse, vocês tem uma lojinha embaixo, vocês podem estar colocando todos os produtos de vocês, tipo, uma loja mesmo, a pessoa entra lá, ela escolhe lá, e põe no carinho, e já vai para você em WhatsApp, né, ali na conversa de vocês, qual que é o produto que ela quer, então, agora, falta só arrematar, eu fiz com as mesmas cores, tudo igualzinho, né, então, aquele que eu vendi, quero que ela tenha escolhido, eu fiz igual, mesmo jogado de cores, então, fiz aí para essa cliente, que foi o pedido dela, né, então, isso aqui também é uma encomenda que eu fiz, né, para estar finalizando o pedido, então, essa semana, eu consegui eliminar dois pedidos, né, de duas clientes aí, consegui estar eliminando, que é esse pedido aqui, para completar, né, o pedido dela com o jogo de cozinha, e o trilho de mesa, e esse daqui que é três jogos de banheiro, esse trilho de mesa, meninas, com três motivos assim, eu estou passando para as minhas clientes a 70 reais, tá, que nem eu falei para vocês, isso vai variar muito de cada artesão, né, então, cada artesão aí vai estar cobrando um valor, eu vi que tem meninas que cobram esse trilho de mesa, 90 reais, eu já vi, mas esse é o valor que eu cobro, né, e para mim está bom, e eu acho esse modelo muito bonito, eu quero estar fazendo em cor cru, eu tenho ali em outros tons, que não é a base no cru, então, eu quero estar trazendo variedades para os meus clientes, né, então, aí, é uma ótima opção a gente ter ele na pronta entrega, e para mim está sendo sucesso, tá, é um trilho de mesa, ele é muito bonito, e o preço dele não é muito caro, porque eu já fiz trilho de mesa, bastante trilhos de mesa, com a megarosa, mas ele é bem mais caro, né, meninas, então, o trilho de mesa com a megarosa, eu tenho normalmente cobrado 200 reais, e esse daqui, 70 reais, fica perfeito, é muito bonito, e mais acessível aí, para as clientes estarem adquirindo, né, então, a gente sim precisa ter, aí, peças mais elaboradas, mas, se está saindo, né, o mais em conta, a gente foca no que o lá que, ele está saindo mais, então, isso aqui, no momento, está sendo bastante para mim, então, a minha produção, né, aí, da semana, foi isso daqui, foi 3 jogos, de banheiro, de 4 peças cada, mais um trilho de mesa, a produção, meninas, foi aí, em média de segunda, a sexta-feira, tá, em média de segunda, a sexta-feira, a sábado, no máximo, finalizei esse trilho, né, mas a minha meta, é de segunda a sexta, 600 gramas diárias, tá, e se pôrmos, na segunda-feira, não conseguir bater 600 gramas, e eu vou até terça-feira, para bater a meta da segunda-feira, então, eu tenho que tentar bater 600 gramas diárias, aí, para estar concluindo a minha meta, de 600 gramas, de segunda a sexta-feira, tá, 600 gramas todo dia, eu estou trabalhando dessa forma, no final de semana, né, eu não estou contabilizando, tipo, 600 gramas na minha meta, porque não tenho, eu não estou trabalhando no final de semana, né, então, o que que eu faço no final de semana, ou ele vale para estar finalizando, a sexta-feira, se eu trabalho no sábado, ele vale para estar finalizando a sexta-feira, e se eu trabalho no domingo, ele vale para estar adiantando a produção de segunda-feira, eu estou fazendo dessa forma aqui, porque a gente tem que ter um equilíbrio, né, meninas, então, para mim, está dando certo, então, por isso que eu venho aqui e compartilho com vocês, então, minha produção, ao total, se não me engano, produção da semana, né, já convido você a dizer qual foi a jogada de cores que vocês mais gostaram, e também, aí, se vocês utilizam dessa dica que eu falei para vocês, se vocês utilizam dela, ou se vocês vão começar a utilizar dela, que eu acho muito essencial aí estar utilizando, tá, essa dica é bem legal, então, a minha produção da semana deu um total de 490 reais, tá, convido você também a, a quem está me acompanhando, né, nesse canal, nos outros, então, para isso, vocês precisam se inscrever no canal, aperta o sininho em todos, para não perder nenhuma novidade, dessa forma, o YouTube entrega para vocês os meus conteúdos, assim que sair o vídeo, se vocês apertarem o sininho, né, sempre ele vai estar notificando vocês, e vocês ir reagindo, deixando comentário, ou joinha, dessa forma, o YouTube também entende que vocês gostam dos meus conteúdos, e o meu canal não vai estar sumindo aí, né, então assim o YouTube sempre vai estar entregando para vocês, então, espero que vocês tenham gostado aqui da minha produção, e eu achei bem satisfatória a minha produção da semana, né, mesmo que agora está mais reduzida, né, só de segunda a sexta, e 600 gramas diárias, para mim, está me fazendo bem, está dando certo, então, eu venho compartilhar aqui com vocês, tá bom? Então, eu espero vocês na próxima produção, e no próximo vídeo, né, eu espero vocês por aqui também, então, até o próximo vídeo, um grande beijo, e tchau!